Aqui, ó. Pelo menos esse filme tá bonito. Olha o grilinho. É um grilinho. Você é besta, ele tá sendo corrompido pelo... Pelo... Césio. Pô, mas o filminho tá da hora, mano. Olha aí a qualidade do filminho. Pena que o jogo parece que tá ruim. Ai! Olha, mas como é que não cria hype com esse filminho, mano? Os caras mandaram muito no filminho. Nossa... Pela que pariu. Ai! Certo. O filminho tá bom, o filminho é bom. Sinal de idioma de texto... Português pro seu! Português pro seu! Português pro seu! É, mano, português pro seu. Eu lembrei do jogo com o filminho. É, então, o filminho é bom, mano. O filminho, os caras mandaram bem. Certo, entendi. A árvore da vida. Obrigado, meu filho. Obrigado, viu? Anjinho bonitinho. Deixa eu ver uns trens aqui. Calma aí, sincronia vertical pode enfiar no cu. É, brilho, nitidez, celosução, taxa de limites. Gráfico máximo, personalizado máximo, detalhe da pelagem. Credo, aí tem como eu mudar detalhe da pelagem? Não tem, não. Áudio, mapeamento, jogo, vozes. Não tem português pro seu! Porra! Não tem português pro seu. Ah, interface, tamanho... Refeitos de gibi. Tem como aumentar a legenda? Eu acho que não. Calma, vamos ver. Acessibilidade. Opacidade de fundo, legenda... Tamanho da legenda. Grande. Ah, tá. Minúsculo. Tem como deixar minúsculo? Vamos deixar grande. Cor da legenda, amarelo, azul, verde, vermelho, branco... Nossa, eu não sei qual que eu quero. Vamos branco mesmo. Fundo da legenda, foda-se. Opacidade do fundo, foda-se. Ok, tô pronto. Mapeamento, foda-se também. Amarelo? Vocês acham que amarelo é melhor? Amarelo? Carolina, valeu pelos 300 bits, tamo junto. Stephanie Lima, valeu pelos 100 bits. A porta, valeu pelos 3 meses, também tamo junto. É... Olá para o ser mais incrível da Twitch. Motivo do meu sub, que faz meus dias melhores. Lindeza, te amo, Nala. Oi pra você também, cara. Obrigado, porc. Obrigado, viu? John Fryer, valeu pelo Prime. Tamo junto demais, hein? Amarelinho? Eu vou deixar amarelo, então. Vai, só porque vocês tão pedindo amarelo. Pra mim, na real, tanto faz, né? Mas deixei amarelo. Vambora, novo jogo. Difícil. Let's go. Oh, filho da puta aí, ó. O... Gafanhotim. O Gafanhotim. Gente, mas que que é isso aí? Ah, tá. Demorou pra renderizar direito. Demorou pra renderizar direito. Escolha a raça. Eu posso escolher minha raça. Primal, Dundon... Ah, mas deixa eu deixar minha câmera aqui, só pra criar o personagem. Dundon, Rex, Hila, Fipe... Nossa, que coisa feia. Ou Murgel. Caralho. Oh, posso falar real, mano? Todos são meio feios, parece. Rex. Ah, o Rex é bonitinho, vai. O Rex é bonitinho. Esse aqui, pelo amor de Deus, gente. Nunca vi isso na minha vida. Quem que aprovou esse design? Vai de Murgel. Então, eu gostei do Murgel. Eu gostei do Murgel. Eu gostei dele. Com esse dentinho dele aí. Eu consigo mudar o... Eu consigo mudar a aparência? Como de Fipe? Não, eu vou de Murgel. Eu vou de Murgel. Vou de Murgel. Atributos. Eles... Define os atributos e iniciais do personagem. Para saber mais detalhes sobre os efeitos de cada atributo. Eu vou querer agir e dar... Como faz? Ué? Ué? Cadê meu mouse? Meu mouse sumiu. Eita, sumindo, cara. Como que eu vou ajeitar? Como que eu vou fazer? Meu mouse sumiu. Meu mouse sumiu. Cadê meu mouse, caralho? Nossa senhora. Eu vou assim mesmo, foda-se. Define seu... Encode seu DNA. Eu não tô entendendo. Eu não quero rodar ele. Eu já rodei. Eu quero... Mano, eu vou ter que iniciar o game, velho. Você tá brincando. Vou ir na aleatória, então. Eu vou na aleatória. Ah, tá. Eu vou ir na aleatória. Até aí um que eu quero. Intelecto... Não, aqui tá bom. Vai. Aqui tá bom. Não, mas eu não quero esse bicho feio aqui. Eu vou aleatório até sair um que eu gosto. Nossa, que... Oh, que... Que trem feio, gente. Que trem tapaiado. Oi, Ki. Tá, eu vou com esse aqui. Eu vou com esse aqui. Foda-se. Ele tá com força e agilidade. É o que eu botaria, vai. É o que eu botaria. Escolha resistência. Calor, rodotividade, ameaça biológica ou frio? Vou apertar R aqui até sair um mais ou menos. Ah, vou apertar R três vezes e dar espaço. Um, dois, três. Bom, vai ser assim. Personalizar pelo. Vamos de R de novo. Tá. Aquele primeiro lá era bonitinho. Parece o Kratos. Eu quero ser o Kratos. Volta no Kratos. Eu quero ser o Kratos. Mano, vai ser aqui mesmo. Escolha a cor principal. Tem como ser aleatório de novo? Tem. Eu não tenho meu cursor. Ah, não. Eu tenho o cursor sim, ó. Ah, eu posso escolher a cor original ou mais escura. Qual vai ser minha cor? Rosa. Perfeito. Cor secundária. Gente, que tenta palhada. Calma aí, pera aí. Volta, volta aqui. Rosso? Mas até sair rosso vai demorar, mano. Vou ter que ficar apertando aleatório porque eu tô sem mouse. Nossa. Gente. Que marmota. Vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. É... Pistoleiro. Pistoleiro são ladinos, habilidosos e traiçoeiros que optaram por uma vida fora da lei e valores da sociedade. Soldado. Soldados são treinados como agentes de uma força de tarefa especial. Os costumam trabalhar em pequenas equipes. Armas de longo alcance... Ah, tá. Seus armas de longo alcance são recarregadas... Ah, calma aí que eu tô em cima do trem aqui. Calma aí. Que bicho feio. Gente, ele não é feio. Cês não viram o Ori and the Will of the Wisps, não? Ele pode ser feio, mas ele pode ser meu amigo. Comando. Ataque... Nossa, gente. Mas o pior que tá atrapalhado, meu amigo. Ataques com armas de longo alcance causam 10% a mais de dano no alvo. Psicodoido. Psicodoido. Bola fazcante. É... Para disparar, bola fazcante. Pressione o botão que escolheu para a habilidade. A bola é arremessada na direção que você estiver olhando, causando dano ao inimigo atingido. Megamente. A sua regeneração de energia aqui aumenta em 20%. Tá. Sabotador. Olha, sabotador. Estiloso, hein? A habilidade de cobrar corpo duplo. Equipe de duas armas diferentes de corpo a corpo e de uma mão para usá-los ao mesmo tempo. Custo de sua energia de esquiva. Sei o quê. Sentinela. Sua armadura base aumenta em 10 por... Em 10. Eu quero ser soldado. Eu gosto de dar tiro. Ah, mas o pistoleiro tem espada, mano. Esse fio é da puta que tem uma faquinha. E aí, pistoleiro? Muda essa cor desse rato. Não, ele tá bonito assim. É o chroma key. Pistoleiro é da hora. Eu acho que eu vou de pistoleiro. Eu acho que eu vou de pistoleiro. Sordado. O sordadinho. Eu vou de pistoleiro. Eu vou de pistoleiro. Tapa olho escolhido. Eu posso escolher meu tapa olho? Calma. Ah, não. É assim mesmo. Desejo começar? Desejo começar. Vamos embora. Tá bom. Salto do coelho. Mas eu não sou coelho. Eu sou coelho? Eu achei que eu era um gato. Pelo menos no filminho, achei que eu era um gato. Credo aí. Pera, como é que é? Agora aparece meu cursor, né? Agora que eu não vou usar, aparece meu cursor. Você é uma marmota? Não, é uma marmota, é verdade. Quero ser como o vermelho escuro, força e poder. Quero ser como o azul claro, liberdade e lealdade. Não, força e poder, tá tirando? Lealdade. Ó, amarelo tá ruim de ler, gente. Um espelho do equilíbrio e consequência das suas ações conforme você avança. Não sei se a escuridão é pra mim, eu e a escuridão somos um só. Eu e a escuridão somos um só. Meus pronomes? Rock. O que eu tenho no meio das pernas? Pesadelo. Vambora. Ah, toma banho, ó, filho. Não, eu... Não, do bem, o bem não presta. Buu, buu. O bem é ruim, buu. A diferença é que eu sou a metade melhor, tá bom. Cala a boca, safado. Bora pra escuridão. Oh, yes. Sleep Knot. Toma, safado. Toma, papudo. Vambora. Escuridão. Aura escuridão mediana. Pra onde eu tenho que ir agora? Esquerda ou direita? Vou pra direita. Peraí, se eu for pra esquerda, o que que ele fala? Eu vou pra esquerda. Só porque o tiozinho da escuridão tava no lado esquerdo. Viu? Viu? Stories of death from the bodies left behind. Não. Quer dizer, yes, eu sou do mal. Vamos chupar o sangue desse bicho aí, igual o Voldemort. Carne do carnívoro. Calma aí, deixa eu só mexer na sensibilidade aqui, só um segundo. É, controles. Tá muito sensível. 59, tá bom. Ah, calma. Sensibilidade do mouse, tá bom. Legenda. Ah, deixa eu mudar a legenda. Vamos mudar a legenda. Não, porque a gente tava pedindo amarelo. Pedindo amarelo pra fazer, pra ser o diferentão, né? Agora tá ruim de ler. Vocês tão aí, muda de novo. Tá branco, professor. Tá bom. Examina o capringos. Hum. E aí, capringos. Você lembra o bicho que chateou a sua família? Ou você escolheu se esquecer? Você tornou a sua espécie no nosso mundo e se perdeu em sua própria. No entanto, o predator só cresceu mais forte. Mas eu sou da escuridão, por que eu não tô chupando o sangue desse bicho? Que bagaça de bicho. Calma aí que ela ficou muito não sensível. Pera aí. Controles. Gente. Nossa, que marmota. Toma. Toma, safado. Toma, safado. Vou o da fênix. Vou o da fênix. Mas pera, eu sou fênix, eu sou coelho ou eu sou gato? Casteira da pantera. Agora eu sou pantera também? Tá doido. Olê! Aparar. Deixa eu aparar você, vai. Ataque eu aí, por favor. Aparei? Aparei. Que cara da víbora. Fúria do coelho. Ai, velho. Não tem lugar para acabar com essa história. Ai, ai. Gente, mas que trem esquisito. Quando eu pulo, o tempo fica mais devagar. Para de correr atrás de mim, safado. Para. Ai. Ai, eu tenho que fugir dele? Ah, tá. Tem que fugir dele. Ah, achei que eu tinha que matar o Marvado. Nossa, isso aí é a cena do filminho? Você é besta. Nossa, gente. Marmota que trem fica eu fiz. Que piora. Abrigo 101. Dá um soco nisso aqui. Não tem que explodir, teoricamente? Escapa da explosão? E se eu ficar aqui? Ah, o tempo tá ficando curto. Morri. Tá, calma. Pera. Você não fez, né? Foi no aleatório. Ah, o jogo não deixou eu fazer? Senão eu ia fazer um... menos atrapalhado. Beleza, beleza. Zeramos. Nossa, hein, meu boneco é mais feio que briga de foice. O Predator não é o único atrapalhado. Ah, é aranhinha. Pô, custou 200 conto, mano. Ô, eu vou pedir refound. Aproxime de um inimigo para mirar ataques corpo a corpo. Centraliza a câmera na direção de um inimigo para mirar ataques de longo alcance. Eu vou ficar do lado de lá. Para recarregar suas armas de longo alcance, pressione R. Não sei o que, meu pau pequeno. Energia aqui é usada para esquivar mutações e não sei o que. Tá bom. Que isso, é cachorro? É topeira? É esquilo? O que é isso aqui? Gente, o que é esse bicho aqui, ué? Você tá doido. Como que eu dou meus golpes? Já esqueci. Como que eu dou meus golpes? Eu tenho um soco inglês. Beleza, tomou. 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 Mas não é da forma que eu tava achando que seria. Parece que meu tiro, ele... Eu não tenho que mirar, velho. Quem morre em assiste do caralho. Porra, eu achei que eu ia mirar. Olê! Ok. Ainda dá tempo de refound, hein, calangão? Mano, mas... Quanto tempo de refound? Eu acho que eu posso ter até duas horas de jogo, né? Ah, mas não sei. Ah, mas eu não vou pedir refound, não. Eu tô achando. Não vai dar tempo. Eu vou jogar mais do que três horas, eu acho. Duas horas ou sete dias. Mudam em assist nas configurações. Tem como mudar isso? Eu fico com menos peso na consciência de falar mal do jogo, porque... Porque eu comprei, né? Não me deram. Mas eu não vou nos outros, não, né? Eu já meio que tô indo. Mas... É... Tá meio estranho o jogo até agora. Eu não vou muito na onda dos outros, não. Só porque os outros falam mal, não quer dizer que eu vá falar mal também. Ou quer dizer. Mas eu não vou, talvez, falar. Depende, né? É... Onde que muda em assist? Jogo. Jogabilidade. Dificuldade difícil. Avanço não sei o quê. Eu acho que não tem jeito de mudar o trem da mira. Acho que não tem jeito. Tem, não. Já tô vendo ele dando seis no final. Que isso, cara? Mó filminho bonitinho no começo, mano. Vocês não viram tanto que meu personagem é legal? Ah, mapa. Olha aí, ué. Aí, ele aí, ó. Nessa sessão, você pode trocar de equipamentos e armas. Os ricos nem circularem representam partes do corpo que podem ser equipados com itens encontrados ou comprados negociantes. Ai. Eu tenho um grilinho. Pode organizar seus itens com não sei o quê. Você pode desmontar a peça destacada no equipamento para obter recurso. Pessoal em X. Xão, laminão. Ah, tá. É minha espada. Entendi. Mas cadê? Onde é que mexe aqui? Eu não entendi. Ah, tá. Onde tem bola verde. Amarela. Esse é o menu de trás. Você pode criar e salvar diferentes esquemas de equipamento. Tá. Tá. Ok. Ok. Vou vomitar por causa desse personagem. Não fala assim dele. Boa tarde. Examinei a caixa de munição. Examinei. Me dá uma munição que explode aí. Por favor. Módulo elétrico. Hum. Complemento de arma. Você encontrou um complemento de arma. Coloque uma arma de longo alcance para dar um efeito especial ao seu dano. O efeito continua enquanto durar a munição. Equipei. Ele só no complemento de arma, menu rápido, não sei o que, não sei o que. Tá bom. Dá um nome pro bichinho. Eu não sei qual o nome eu dou pra ele. Marmota. Suprimento médico. Possui itens que ajudam você a se curar. Só vai dar um regenera sozinho em combate. Você precisa usar itens consumíveis ou encontrar outras formas pra se curar. Comeu uma moranga, né? Comeu uma moranga. Peguei. Para usar o procurativo, segura um botão no menu de seleção rápida e escolha-o. Ah, esparadrapo. Vai, fi. Vai, oi. Como que usa? Como que usa? Ah, eu usei já, eu acho. Boa tarde. Não acredito que tinha um kit médico dentro da privada. Você é besta. Tá full life, burro. Ah, eu não vi. Ah, que eu achei que eu não tava full life. Eu perdi mó vida pra quem, filha da puta, lá no tutorial. Mas que música nada a ver é essa? Beberrão de imundice. Beberrão de imundice. Boa tarde, boa tarde. Aparar. Lembre-se de aparar o ataque dos inimigos. O Overhears brilhante sobre a cabeça de um inimigo que está atacando o pressão de quê? Tá bom. Ai, ai. Porra, minha pistola demora sete meses pra matar, mano. Mas tá dando choque. Dá pra ver a caveirinha dele ali, ó. Tomando choque. Tomou, papu. Inimigos caídos podem ser saqueados para conseguir itens de cura. Pressione inimigos tacados pra pressione E. Tá bom. Deixa eu me curar, rapidão. Como que cura? Nossa, onde é que eu tenho que deixar o mouse pra usar? Por que que eu não consigo usar? Gente, não tá dando. Eu juro que não tá dando. Eu não sei me curar. Ai, peguei uma presilha. Que que é isso aqui? Eu não sei o que que é isso. Mas eu não tô conseguindo me curar. Ai, eu tô me curando. Ué? Mas o jogo falou que não se curava sozinho. Eu consegui usar o trem? Usei bosta. Mas por que que tá me curando aí? Duzentos conto. Para! Para, gente. Jogo bom, porra. O jogo vai ser bom. Ai, ai. Vai tomar banho, filho. Ué? Eu não tô mais com as balas chocantes, não? Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Vou morrer. Eu não consigo dar tiro às vezes. Tomou, tomou, tomou. Boa tarde. Duzentos conto. Para! É bom o jogo, mano. Olha lá. Eu achei... Eu achei de pirona, ó, no bolso do rapaz. Tá bom, tá bom. Eu peguei? Peguei. Para de fazer desfeita do jogo, gente. Olha lá. Peguei boa chante. Clink. 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 Tá muito estranho o jogo. Mano, pior que tá meio esquisito mesmo. Mas, tipo assim... Eu não sei nem dizer o porquê. Cai na... Nossa, você tá brincando. Dá pra morrer na geleca. Dá pra morrer na geleca. Gente, não pula na geleca, viu? Que mata. Ou a geleca mata, hein? Não encosta nela, não. A tela de derrota é um PNG. Eu não vi a tela de derrota. Eu quero ver. As músicas eu achei elas meio cansadas, hein? Um tour pelo túnel da Tochanol. Aperta um pra curar. Eu não consigo. Muralha de ferro. Tem a muralha de ferro. Tá bom, meu filho? Alguns inimigos carregam grandes escudos. Você precisa quebrar-los com ataques com o pacorpo antes de conseguir causar dano. Você pista. Ai, muralha de ferro. Quebrei. Porra, mas a turma tá toda aqui, ué. Ai, meu Deus, gente. Vou morrer. Beleza, tomou. 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 O que que é, F? Você é benção. Ai, ai. Para de me machucar, porra. Como que eu me curo, cara? Eu não sei me curar. Mano, eu vou morrer porque eu não sei me curar. Usa alguma coisa, pelo amor de Deus. Gente, eu tô apertando. É J? Não é J, caralho. Aperta um. Gente, eu tô apertando um. E ele abre esse menu. Eu juro. E aí, eu clico com o M1 aqui em cima da guloseima. E não vai. E eu aperto o F, não vai. Eu aperto o E, não vai. Eu aperto o botão direito, não vai. Eu aperto o botão esquerdo, não vai. Enter? Você tá brincando que é Enter. Não é Enter também. Subiu de nível, ó. Derrotar inimigos e concluir missões com 7 de XP. Subir níveis com 7 de XP. Ah, calma. Eu consigo... Aumentar as paradas. Você pode aumentar o atributo em 10. Ele só analista qual atributo deseja aumentar. Eu quero aumentar... Força. Vamos saber que marmota esse meu personagem que eu fiz. Sem base, não. Ao subir de nível, você ganha pontos de aprimoramento que podem ser usados para conseguir novos ataques especiais e benefícios. Chegou a hora de desbloquear seu primeiro ataque especial. Como que faz? Ah, combate com armas de longo alcance. Pistolas. Dança da garça. Tá bom, vai. Foda-se. 200 conto. Nossa, mano. O que foi, mano? Ó, bom. Quando tiver pontos de aprimoramento, lembre-se gastá-los não sei o que, não sei o que. Tá bom. Valeu. Obrigadinho, meu rei. Aí, peguei um pedaço de alga marinha. Peguei uma de pirona. Peguei uma alga marinha. Vou pegar um trem aqui que tá jogado no chão. Vou abrir essa porra. Tem como abrir? Tem não. Menu do Fortnite. Parece um pouco o menu do Fortnite. Fim, mas não sei o que que tá acontecendo. Parece o menu do Fortnite. Parece, parece. Fim, um trem que eu não tô entendendo. É porque que meu mouse não vai certo. Pô, olha onde é que eu tenho que botar o mouse pra... Olha isso aqui. Por que que tá assim, cara? E eu não consigo usar item de cura. Eu não consegui curar até agora. Joga no controle. Será que é melhor jogar no controle? Ah, peguei um pé de cabra. Agora sim, hein. Garra bastão do velho mundo. Tá bom, agora eu peguei um garra bastão na minha terra. Lá em Berlândia é pé de cabra o nome disso aí. Mas já que aqui é garra bastão, tudo bem. Não tem problema não. Vai nas configurações ver qual que é os controles. Mas, mano, tenta apertar U. O que que é U? Nossa. Gente, calma, calma. Vai ficar bom, vai ficar bom. O jogo vai ficar bom. Pedalhar, abre a porta. Tô abrindo, abri. Quebra o cano. Que cano. Nossa, o jogo fez piadinha comigo. Tá vendo? Ele só fala... Calma. Quebrei o cano. Que cano. Opa. Posso descer? Vou descer, hein? Uou. Fred, aí. Eu vou achar, meu filho. Vou achar, narrador. Vou deixar comigo. Não tem porque eu ficar explorando, não, né? Salto de coelho. Beleza. Nem sabia que tinha double jump. É um bicho mais feio que o outro. Derrote os morks. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ele solta com a ataca audioativo, eles. Vai fora, meus filhos. Acaça a turma do 6, por favor. Você está prestes a fazer um ataque especial? Eu estou? Os ataques especiais possíveis são exibidos no canto inferior direito da tela. Pensou no botão indicado para usar o ataque especial. Ai, eu não sei o que que eu fiz. Ai. Eu vou morrer porque eu não sei curar, gente. Eu não... Ai, eu vou morrer porque eu não sei curar. Não! Ah, tá. Ele cura só quando eu estou morrendo. Eu não posso curar antes, eu acho. Mãe, meu sobrinho que deu o meu pra ir pro monte sem querer. Era meu 10 meses aqui? Como dá parry no ataque desses caras aqui? Eu acho que eu não sei. Como que eu faço meu ataque especial, gente? Eu vou usar meu... Ah, tá. Nossa, as porra dessas cobrinhas escorpião que é forte, hein? Você é besta. Você absorveu uma biobolha. Esses pontos são usados para liberar mutações. Você coleta biobolhas ao derrotar em Morks e encontrar recipientes em vários locais do mundo. Você pode usar biobolhas para liberar poderes especiais. Se não parte mutações no menu. Mariboca. Ah, eu posso cuspir. Ácido. Bilis. Nossa, mano. O que é Bilis, viu, velho? Que tipo de nome de poder é esse? Para usar a Bilis, viu? Bilis não é tipo um órgão? Pressione o botão que escolheu para a habilidade. O jato tóxico é cuspido em direção com o seu olhar, causando dano a inimigos atingidos. Salto tempestuoso. Bolha de muco. É um negócio do fígado. É Billy, né? É Billy. Nossa, gente. Não tem base, não. Que jogo doido, cara. Que jogo doido. Essas músicas nada a ver. Por que que o narrador falou isso? Por que que ele falou pendurou? Por que que ele falou isso? Gente, que coisa estranha. O jogo tá muito esquisito. Que jogo esquisito, cara. Pendurou. Calma aí. Vamos ver, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu ainda não joguei o suficiente para ter meu veredito. Eu não joguei o suficiente ainda para ter meu veredito. Seguindo. 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 Certo, entendi Entendi nada, mas aí tudo bem Eu nem preciso explorar, né? Porque eu acho que não tem item pra ficar pegando por aí Só ficar seguindo os pontos Vai dar um tapa nisso aqui, oi Tem jeito, não? Você encontrou um quebra-cabeça Eles estão empalhados por todo mundo Alguns abrem novos caminhos e outros concedem recompensas finais Para mudar o modo, seleciona a pressione WS Para girar o nodo, pressione QE Essa é a quantidade de movimentos que você tem Quanto maior seu intelecto, maior será a quantidade de movimentos É preciso girar o nodo Até a posição correta pra completar o quebra-cabeça Ficar sem movimentos pode ter consequência Que? Tire cada um dos nodos Para combinar as cores O quebra-cabeça O quebra-cabeça O quebra-cabeça O quebra-cabeça Entendi, narrador Entendi Nadiação, entendi Sete e meia de filminho, hein? Pelo amor de Deus Ah, Mangarosa Bebê, valeu pelos 100 bits Cara, não comprei bits Só pra agradecer o personagem foda que você fez Vou tatuar o Kaiser em mim mesmo Ah, que besta Você tá doida Obrigado pela arte Que é esse personagem perfeito Deus fumante É nóis, Mangarosa Obrigado, viu? Tamo junto demais Mariana Leixo Valeu pelo Prime Pabrito Shadow Valeu pelos 2 meses Pabrito Shadow Valeu pelos 8 meses Vim aqui informar Que a Langa desbloqueou o nível superior de comunicação Olha, a única pessoa que é a cachorrinha nova do meu namorado Repara tudo que tá fazendo pra poder escutar os stories É isso Gosto demais de vocês Ué, mas eu comunico com o cachorro? Você é besta Sixbedece Valeu pelo Prime Sebas Valeu pelo Prime também, gente Brigadão, viu? Os bonitinhos Obrigado, seus bonitinhos É que a Langa é um cachorrão É, faz sentido Faz sentido, mano Que cachorro, mano Eu sou o maior Berlandense Ah, mas os berlandenses Eles são safados Mano, esse narrador é mala demais Eu tô com preguiça dele Não tô com paciência Pelo menos eu tenho um gafanhotinho Ah, o gafanhotinho é minha lanterna Que marmota de personagem que eu criei Pelo amor de Deus Por que você não me avisar que tava feio demais? Parecendo uma briga de foice Outro puzzle? Entendi, ué Entendi Bagulho mais feio que acidente de moto Ah, mano Foi mal, velho É porque eu tava sem o cursor do mouse Não tinha jeito de eu fazer o meu ratinho Que é o jeito que eu queria O jogo me boicotou Que isso, cara? Um contra-ataque No momento exato Atordou os inimigos Os inimigos atordoados Ficam as estrelinhas Circulando sobre suas cabeças Vai atacar novamente o inimigo Você pode arremessá-lo Ao pressionar o quê? Que isso, mano É um esquilo De cadeia de roda O que tá acontecendo, cara? Beleza Beleza Tomou Tomou Eu tenho que matar o esquilo De cadeia de roda Ele é amigo meu Eu acho que o esquilin O esquilin é amigo meu O esquilin Mas essas músicas Tão meio nada a ver, mano Parece que tá até meio baixo Eu não sei se o esquilin é amigo meu Ah, ele é amigo meu Mas por que ele não fala nada comigo aí? Ele é amigo, não? Gente, mas que trinta apaiado Meu Deus do céu Coisa feia, gente Não, mas tudo bem Tudo bem, mano Ori me ensinou Ele é feio, mas é meu amigo Ele é feio, mas é meu amigo É a melhor lição que eu tenho Eu tenho um canal com alcino, tá ligado? É feio, mas é meu amigo Após de pendurar aqui Será que o narrador vai falar Pendura-o? Ou não? Não tem jeito de pendurar aqui, não? Siga o ancestral Tá Não importa a beleza É, não importa a beleza O que importa é o coração O que importa é o coração Uma nova e antiga amizade Olha que lindo Ele é tipo o Masterful do jogo? Gente, que cabelo é esse? Ele quer te agradecer por tomar seu lado contra os scavengers Antiquado? O que tá achando do jogo até agora? Ele tá falando ratanês Não, gente Vocês são bustos aí É espanhol Detrás de ti, imbecil O que eu tô falando? Lembrar do quê? O Lupa Lupin me deixou viver? Não O Lupa Lupin não Não Ele me deixou viver? O Lupa Lupin? Não Impossível Não 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 acredito Não acredito Não acredito Que o Lupa Lupin me deixou viver Por que ele me deixou viver? Eu sou o escolhido Eu acho que eu sou o escolhido Eu não sei Eu não sei Had it not been for the tree of life No one would have survived He hopes you at least remember the tree É Por padrão Os diálogos avançam automaticamente Tá bom Onde é que eu tô? E mudou meu personagem Ah, é que eu sou Tua versão criança Eu tô versão criança Eu sou Criancinha Bonitinho Quer dizer Bonitinho É Mais ou menos Vai Nem criança Ele é bonito Não Para Para Bonitinho É o mestre de fu Nossa Que que é isso Mano É o Elvis Presley Topeira Que que é isso Cara Gente Que tenta Paiado Quem Meu Deus do céu Pelo amor de Deus É o Fia da puta Cadeira de roda Só que versão jovem Versão Elvis Presley Eu não sei o que eu tô falando Vai, vai Esse aqui mesmo Batatudos Batatudos Os batatudos Os batatudos Não Não Os batatudos Não Batatudos É melhor Vamos lá encontrar um batatudo Gente Vamos ver Vamos ver qual é que é Dos batatudos Vamos ver O que que eles vão arrumar comigo Gente Que jogo esquisito Cara Que que eu tô jogando Esquisito Cara Não acredito Não acredito que eu vou ver Um batatudo Não acredito que eu vou ver um batatudo É feio demais Feio de verde Feio de verde Não Feio não Bonitinho Gente É que o coração dele é bondoso Vocês ficam olhando só pra aparência Maduca KJK Valeu pelos sete meses Edu Você valeu pelo Prime Tamo junto Obrigado 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 E o Galo que foi campeão O Galo ganhou o campeonato mineiro Cadê os batatudos Que eu não tô vendo Que pensai Que que é pensai Meu filho O Galo que foi Que pequeno Que pequeno O galo que foi Que pequeno Feio de vida E terça E começar a dar De volta O galo É o coração E o galo Você precisará Seça o galo Tem que ir O galo É o que vai Fui É com a Burst De 돌 Released from the Nonno As they become one with the tree You'll need a nut to touch them He wants you to use his But asks you to be gentle The Nonno are sensitive beings An embodiment of ki The primal energy You handle that net like you've never done anything else He's impressed He's grateful for all the help you can get There's lots of Nonno out there That need to be guided To the roots of the Pensai tree Oh, it'll need a continuous flux of ki Over the 2012 months to come So, countless, he'd say One day, he hopes the tree Will have grown tall enough To sustain the world But today Your focus is getting this one To become one with the tree Fio, nem cheguei a ver Eu batatudo, eu só apertei o botão E eu peguei ele com a rede Eu nem vi o Fio da puta Nossa, gente Eu não tô entendendo nada, cara Que 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 é Pensai Que árvore Que porra de árvore Mano, eu tô Eu tô me esforçando Mas eu não tô entendendo nada Fuma um que você entende Nossa, mano Tem que ser, ó Aí Não tem nada Interagir No trupe ensai Não Não! Mas de todos nós não. Não, todos não! Não, é, todos! Você não falou isso pra mim! Nem minha mãe e o seu c... Você tá brincando? A gente vai tá condenado? A Terra não vai conseguir sobreviver? Ajudei muito hoje. Ela só quer saber do ung-fu. O que que é o ung-fu, cara? Não, não! Ela só quer saber o que é isso pra mim. Claro que é isso pra mim. Não, não, não! Ela está resistindo a razão e a única que é forte para manter os seis o ung-fu dos discípulos desciplados. Agora, se você não perder, você não perder. Ele perdeu você lá durante um tempo. Mas não é só uma memória. É uma parte do caminho que você pode seguir. Ele diz que ele se lembra de todo dia que ele se dedicou a crescer o árvore da vida Mas agora ele está com medo de que isso possa ser em vain O árvore começou a morrer quando o fim de dias começou E não foi muito tempo depois disso que os comandadores chegaram Gente, é muita informação O que é o ung-fu, o que é o devorador, não sei nem o que é pensar E tem batatudo, o que é batatudo, o que é pensar, o que é porra de árvore Eu não tenho entendido nada Não Ele falou maguila, ele falou maguila Torresmão Vamos lá, ele é torresmão Torresmão Cascudo Que é mijute Torresminho Não acredito que tenha o torresminho Não acredito que tenha o torresminho Cê tá brincando que tem torresmão e torresminho Cê tá brincando Eles são um primo Ah, ah, ah É Torresminho E vou dar aquele monk Ele acreditava que os nomes tenham poder Então ele lhe dava esses nomes para os fortesminhar Para ele, o porquê é particularmente pessoal Foi aquele bicho carnívoro que pegou a sua perna Não tô aguentando mais esse narrador, gente É impressionante eu tô há 14 horas nesse diálogo aqui Ó, é vara rede Obrigado pela vara rede, velho Era disso que eu precisava Cê não vai acreditar Cê não vai acreditar Ô Antiquadro, cê não vai acreditar Eu tive um flashback Aí o rapaz no flashback Que eu era o Elvis Ples de Topeira Ele falou pra mim assim Aí eu falei pra ele Aí ele me falou que Aí eu falei pra ele Aí ele falou pra mim E eu falei pra ele Cê não acredita Ih, tem abóbora azul aqui nesse mundo Ih, que jogo esquisito que eu tô jogando Nunca vi isso na minha vida Que jogo esquisito, mano Ah Ah, agora eu posso usar cordinho? Entendi, entendi Vou sair então, vou sair então Tô saindo, tô saindo Calma, cara Foi só 200 conto Mano, foi Eu paguei 200 conto Pra jogar um jogo Que o meu boneco Ele parece um chroma key Pra ir lá matar o torresminho E o primo dele, torresmão Vambora Vambora, vambora Quem quer devoradores? Eu não entendi nada da lore desse jogo Eu não entendi nada Eu entendi que tem uma árvore Que tem os batatudo Eu tenho que pegar os batatudo E jogar na árvore Mas tem os devorador Que quer devorar a árvore E aí tem o Tilenol Que jogou lixo radioativo No mar Aí tem as topeiras Aí tem o O Pesol Nossa, mano Aí Que que é isso Que eu tenho que arrumar aqui Que tem o torresmin Torresmão Tem o Cadê? Não apareceu no mapa, não? Pedra grossa Atoleiro Mole molenga Campos responsivos Mata A pete grossa Zona morta Eu quero ir no atoleiro Mole molenga Dunas Clube Nossa, que mapa grande, mano Inventário Tem os consumíveis Eu tenho um chili toffee Saboroso Guloseima Kit de energia Piqui Ah, pequeno Achei que era De piqui Confelicioso Esparadrapo Entendi Eu achei que era piqui A placa de sinalização Interagir Vamos ver Placa de sinalização São encontradas Próximo lugar de interesse Em todo o mundo Você libera a placa de sinalização Interagir com ela Você pode fazer uma viagem rápida Para uma placa de sinalização Que você desbloqueou Estrecioná-la no mapa Pressione o mapa Para sempre que quiser Ah, para abrir o mapa Sempre que quiser Pressione M Eu posso fazer fast travel Em qualquer momento Do mundo? Entendi Ele mijou na placa Você tá falando sério? Eu não via fazer xixi Tô brincando que ele mijou Ah, se você for considerar Que ele fez xixi Para marcar o território E conseguir dar fast travel É o que Xanin, xanin Ele fazer xixi É o que mais faz sentido Desse jogo Ah, isso é um devorador Ih, tem como eu multar O narrador Com todo o respeito? Nossa, um sobrevivente Tá aqui, uai Desse jeito? Acabou de acontecer Essa tragédia, então E Não Fala pra ele que Até o jogo diz pra multar Sério? Seu equilíbrio interior São duas metades Que formam Um todo E fluido Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Vou deixar que o destino Me deixe ajudar Tá bom Tá bom De nada De nada Vou te ajudar Já é demais Escuridão Eu quero ser Eu quero escuridão Não Eu tô ajudando ele Porque eu quero fazer Alguma coisa no jogo Não é porque eu sou do bem, não É só porque eu tô Toma, safado É só porque eu quero Eu queria Que acontecesse Alguma coisa Ponto pisônico Desbloqueado Você ganhou um ponto Se Calma É ponto pisônico Ou psionico Porque tá escrito Diferente Ó, ali no Aqui na animação maior Tá escrito ponto pisônico Ali na menorzinha Tá ponto psionico Eu acho que é psionico Eu acho que é psionico Use-o para desbloquear poderes No menu de mutações Nossa, mano Alguns poderes Estão bloqueados pelo Ah, meu saco Vai, putz Mas por que que meu braço É dessa cor Rosa Ah, porque meu pelo é rosa Ó o peda puta aí Como você desceu aqui Sozinho Mas não tem sensibilidade Cadê o torres Eu quero ir no torres Eu quero ir no torres Lenuxis Eu tô ficando puto com ele Eu tô ficando puto com ele Mano, olha lá Apareceu agora Miríade Ele acredita que os chifus Da tribo Especialmente o da Miríade Vão querer Vão ouvir você É É uma tribo Chifu é o que? É o rei? Eu não tô lendo É porque eu desisti De tentar entender Esse último filminho Eu caguei pra ele Porque eu não tô entendendo nada Dessa porra dessa história Herbert Campos Valeu pelo Prime Mano, tamo junto É JV Destano Valeu pelos 190 bits Ah, salve carango Se tu fosse uma fogueira Eu nunca ia te deixar apagar Sabe por quê? Porque eu ia ficar sempre Tacando o pau Beleza, mano Valeu Valeu A missão atual E as outras Que você Fale com o chifu Dos Jagnis Ou dos Miríades Tá bom Eu vou pelo caminho mais curto Qual que é o mais curto? A ponte? Eu vou pela ponte Ah, eu vou ter que escolher O fim da guerra tribal Ah, eu tenho que escolher Um dos dois Eu vou mais perto Mas nos Jagnis Eles são do mal Sério Qual que é o Jagnis? Qual que é o Jagnis? Qual que é o Jagnis? O da ponte? Tá, então eu vou pela ponte Eu mutei a porra do narrador Por que você tá falando Meu ouvido ainda, desgraça? Boa tarde, meus reis Boa tarde, meus reis Vocês tá bom? Posso matar os seis ou não? Pior que eu posso Ai, comprei uma briga Desnecessária Mas eu vou matar Foda-se Vou matar todo mundo Porque eu sou do mal Entendeu? Eu sou do mal Ah, não, esse cara aqui é da minha turma Eu só tenho que matar os outros Tá bom Então morre aí Ganhei um ossinho de cachorro Com um biscoito de Scooby Dinário, viu minha turma? Prazer, meu nome é Marmota Peguei um tijolo Ah, não, é uma tábua Ah, tá Eles redistruíram essa área Cobrindo Nossa, ainda bem que o rapaz não tá falando Boa tarde Peguei esse paradrapo Agradeço imensamente pelos paradrapo Tamo junto Matou os do bem Bem feito Quer dizer Mal feito, né? Porque é muito mais rica do que o bem O álcool cheiroso Valeu pelos nove meses Tamo junto Herbert Campos Falou pelo Prime É nóis, gente Brigadão, viu? Ei, meus filhos Cês tá bom? Deixa eu fazer um xixizinho na placa Com todo respeito, viu? Gente, ele mija mesmo Ele mija mesmo É nóis, gente É nóis Eu tentei convencer ela, velho. Convenci, fácil demais. Como é que eu arrumo a armadura zica do mal igual a de vocês, hein? Eu quero ela também. Olha, filha da puta. Olho vermelho. Eu quero um olho vermelho também. Como que eu faço? Eu tenho que pegar conjuntivite? Fala mais alto, meu filho. Fala surdo que eu sou alto. Fala surdo que eu sou alto. Ah, é porque o narrador que tá falando, né? Só como eu tenho ele. Esse aqui que é o Conde Zila? As notícias sobre um roninho sanguinário atravessando a grande muralha pela fenda WGAM pré-séria em você. Sanguinário? Minha mãe? Sim, me juntarei aos Jagnis. Aniquilar? É nóis, meu... Ah! Nós vamos acabar logo com isso. Ah, esses são os postos avançados do nosso novo rival. Sua tribo precisa tomá-los. Vamos lá, vamos lá. Vou ajudar vocês. Posto Vespdut. Posto Dompe. Cadê o posto Torresmão? Torresmão. Que jogo esquisito, cara. Que jogo esquisito! Meu Deus, o que é que eu tô jogando? Que trem esquisito, trem não tá apaiado. Maluco, eu nunca vi isso na minha vida. Quando você acha que o cara fumou nó de criar esse jogo... Mano, eu não tenho ideia do que que se passou na cabeça do cara criando isso aqui. Nossa, mano. Eles gastaram todo o dinheiro que eles tinham no... No filminho de anúncio. E falaram, ah, foda-se... Tamo aqui com um milhão de dólares, vamos gastar 900 mil no filminho. Os outros 100 mil não é bota no jogo. Foi isso que aconteceu, certeza. E aí, meus filhos, sou novo aqui, tá ligado? Meu nome é Marmota, prazer te conhecer. Mas falando na sua língua... Tá bom. Diz que o mercado tem alguma coisa pra todo mundo, especialmente você. Ô, louco, eu já tenho essa moral aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não entendi nada. É... Posso ir embora? Posso ir embora? Tô indo, hein. Eu vou só... Saia do Forte Jagini. Tô saindo do Forte... Ô, dá, ô. Prazer, viu, minha flor? Obrigado, viu, pela atenção. Ai, esqueci que você não fala português. Ai, esqueci que você não fala português. Valeu. Passe pela clareira da floresta. Vou passar pela clareira da floresta. Eu esqueço, às vezes, que os meninos aqui não falam português, gente. Opa, deixa eu pegar um baúzinho aqui, porque é importante. Calma aí. Tá vendo? Tá vendo? Peguei um cara da Apple. Esparadrapo. Pede reembolso. Pede reembolso, mano. É que o jogo ainda não ficou bom, mas ele vai ficar. Confia que vai. Vai, mano. Vai, vai ficar bom. Ponte, confia. Que isso? Ó o Troglodita. Mump vacilante. É o vacilão? É vacilão. Não, você tá na mão, meu filho? Toma esse tiro aí. Ai. Ai. Para com isso, meu filho. Feiura. Cria-tipo, faz um favor. Ai. Vou morrer. Isso demora pra carregar a arma, hein. Boa tarde. Boa tarde. Eu não consigo lutear ele, não? Hitbox desse trem em arena toda. É que ele é grande, velho. Fazer o quê? Pegar umas paradrapas aqui. Ai, o corpo dos meus amigos é assassinado por esse brutamonte. Tadinho deles. O que é isso? Ah, tá. Peguei de pirona. Bom. Visite a vila onde você passou sua infância. Eu vou encontrar o Elvis Presley e topeira. Não, eu acho que o Elvis Presley e topeira é aquele cadeirante. Ele morderam a perna dele. E agora ele ficou na cadeira de roda com aquela roupinha dele feia lá. Gente, minha vila. Minha vila. Deixa eu mijar na minha vila. Ah. Ou tem que beber bastante água pra ter vontade de mijar desse jeito. Ou bebe uma cervejinha. Ah, minha vila. O Carlos Alberto morava logo aqui. Eu fiquei pititicos. Nossa, eu tô muito pequeno, maluco. Nossa, eu tô muito pequeno. Nossa, olha o meu tamanho. Nossa! Ih, 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 isso. Ele perguntou como que eu tô hoje. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tchau, idade. Idade. Ele quer saber por onde você esteve e espera que tenha ido ao lago pra praticar suas técnicas de natação. Ele acha que você já devia saber nadar. Gente, que marmota. Ele tem pé de galinha. Piquinho aprovou o design desse personagem. Desnadando. Nade até o Guppy. Mas tem jeito, ele tá lá em cima. Eu vou ter que nadar até a escada. Daí eu subo e vou até ele. Ele diz que não foi nada mal. Na puta! Daí, que é isso? Yango? Ah, não vai, ah. Ah, mas ele brinco, não sei. Isso é uma fada. Dito, tu, ah, tá. Você precisa passar mais tempo nas ondas. É o único jeito de aprender a nadar. Ah, não vai, ah. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oh, wing. É minha mãe. Que linda. Parece um acidente, ferroviário. Você prometeu treinar com ela antes do pôr do sol. Você tá na hora de ir. Você deveria saber. A prática leva à perfeição. Ela vai se encontrar com você na praça do vilarejo. Trene com sua mãe. Deixa eu ir lá treinar com a minha mãe. Nossa, vou ter que conversar com todo mundo. Pergunta, é, como você está se sentindo? Ele espera que você possa ajudá-la a pegar algumas sotaques para a sua geringonça. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Peguei. 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 Ele quer saber as coisas úteis que você encontrou. Ele quer saber as coisas úteis que você encontrou. Ele quer saber as coisas úteis que você encontrou. Ele quer saber as coisas úteis que você encontrou. Ele quer saber as coisas úteis que você encontrou. Ele quer saber as coisas úteis que você encontrou. Ele quer saber as coisas úteis que você encontrou. Pera, eu botei uma banana no cabo do trem Tá bom Vai ser isso Perfeito Perfeito Agora eu tenho um martelo de banana nanica Beleza Me dei bem Boa, mas vai Desculpa, mamãe Eu tive um pequeno problema Mas falando na sua língua Agora eu vou lá treinar com a minha mãe Mas tem uns enxerido aqui Não, filho, vai caçar a turma de seis Não, não, não Ah, nem Deus, quer me descer o sarrafo Vai fora Eu tenho um martelo de banana, se fudeiro Se fudeiro Fracos Treinem mais Ah Nossa Nossa, eu claramente ganhei a briga Por que que eles ganharam a briga? Eles pegaram meu martelo de banana Não Nossa, eu sou muito pequeno Ela perguntou se você se machucou Minha mãe toda hora vem Tá enchendo o saco Brincando Não pode falar assim com a mãe Ela só quer o bem da gente Ela veio proteger Eu dos enchendo Mano, olha o tamanho meu Pé da lareira Tem base, não Não acredito Meu primo Ah, é meu pai Pilha de roupas Vou escolher a pilha de roupas Estou escolhendo a pilha de roupas Vou escolher a primeira Esse jogo é muito bom Ai, mano Eu não sei cadê outra pilha de roupa, papai Achei Beleza Fiz Fiz Tá bom Eu fico Tá bom Valeu Mano, eu não tô aguentando mais É muita conversa É muita conversa E nenhuma é interessante Com a minha mãe aí, ó Bial? Eu gosto dele também Hanna Montana Oh, tomou, papudo Fala, fala Que isso? Fumando um nai Macaco fumando um nai Macaco fumando cigarro Captura o gafanhotim É o gafanhotim, meu amigo Tocador de brimbal Boa tarde Opa Olha só o tamanho dele Quando ele era criança Gente, esse é um dos piores jogos que eu já vi na minha vida Eu não tô nem brincando Não, ele não O lupa lupim Não, o lupa lupim Ele botou fogo na ponte Mamãe Eu tô com som pesado Mamãe, o lupa lupim Inferno de lupa lupim Saia do prédio Isso é um prédio? Ai Impossível o lupa lupim Ser o lupa lupim Não é hora de conversar não, mamãe Vamos fugir daqui, porra Olha ele aí, ó Safado Como ele botou fogo enquanto está chovendo Ai Ai, nós temos que matar ele Não, minha mãe, não Isso é mané Vai cacar sua turma, lupa lupim Toma, arrombado Ele me pegou O lupa lupim Ai Mamãe Eu não sei nadar Calma, aquele filho da puta lá O design horroroso Me ensinou a nadar Mais cedo Vou nadar até ela Ainda bem que convenientemente Ele me ensinou a nadar hoje Ô mamãe Ai, caralho Filma, por que não vai fugir? Não, ele dava conta de matar ele Papai Vai mais rápido, mamãe Ó o filho da puta Ele nada, hein Ele nada, hein Ele está muito empenhado em matar nós Ai, eu Eu tinha que ter apertado o botão Não vi, oi Voltei Mamãe Papai No No Nossa Não É, tô sem ar Não, mamãe Ó o lupa lupim Vai caçar sua turma O lupa lupim Você matou Minha querida mamãe Não Lupa lupim Ai, quebrei o braço Papaizinho O lupa lupim Tá vindo, hein Ah não Agora meu pai Que vai morrer Ai, gente Tem base não Eu não tomei o braço quebrado Você não pega ele Você não pega ele Você não vai pegar Hum, pegou Lupa lupim safado Matou meu pai também Não, meu pai Ai, minhas memórias Ai 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 Minhas memórias Acho que eu cresci Eu cresci? Acho que eu cresci Não creda Mas eu passei pela minha vila Ou não Eu posso subir de nível Force Menu mutações Quantos biscoitos cube eu tenho? Um Ah, foda-se Gente, eu vou ter que pedir Eu vou ter que Eu vou ter que Ih, não tá dando Não tá dando Eu acho que eu não vou jogar mais Eu acho que eu não quero jogar mais Eu não quero jogar mais Eu mijei? Mano, meu Deus do céu, velho Como que pode Um trem ser tão atrapalhado assim? O Alan ainda referiu ao jogo Como mais ou menos ainda Deve que Deve que mandar o jogo pra ele Por isso que ele não falou mal Meu Deus, mano Meu Deus Mas foi um desastre Isso foi um desastre Eu nem sei nem Nem Meu Deus Bom, como é que pede reembolso? Deixa eu ver quanto tempo de jogo eu tenho Primeiro Tô com 93 minutos de jogo Dá pra pedir reembolso Terenciar Como que pede? Perfil Mano, é a primeira vez em muito tempo que eu vou pedir reembolso É... Eu não sei onde é que é Detalhes da conta? Ver histórico de compras Acho que é aqui Aqui Desejo sem reembolsado Reembolsado Ah... Desejo solicitar um reembolso Reembolsar para a carteira Steam Pode ser, vai Desejo sem reembolsar para a carteira Steam E aí Desejo sem reembolsar para a carteira Steam Desejo sem reembolsar para a carteira Steam